Fala rapaziada, eu Sérgio Maribua, mais de 40 anos no Jiu Jitsu, hoje pela primeira vez estou com um nutricionista que se chama André Ruas, fiquem até o final desse vídeo que vocês vão ganhar uma orientação faixa preta, osse! Fala rapaziada, esse aqui é o meu lado, é André Ruas, porra, com a graça de Deus me mandaram essa fera aí, hoje é meu aluno treina Jiu Jitsu e já estou me dando bem, ele está me servindo aqui como nutricionista e tem ajudado muito a minha vida, tudo bem doutor? Tudo bem, tudo bom mestre? O maior prazer estar contigo aí, vamos explicar para essa rapaziada o que eu te falei em off aqui, como está sendo importante para mim, que já não sou mais um garoto, pareço um garoto, mas não sou, e como você está fazendo para eu continuar tendo essa sensação de juventude, que eu costumo dizer que é a segunda juventude, eu gosto de viver fazendo esporte, então o nutricionista encaixou perfeitamente na minha vida, dá uma palavrinha para essa esfera aí. transparente, se você notar alguma diferença na sua coloração da sua urina, você está com falta de água e a sensação, isso aí é algo importante também. É importante tomar quantos litros de água por dia? Então, vai depender da composição corporal do paciente, a gente tem um cálculo muito, é um cálculo básico que a gente multiplica o peso do paciente por 0,35, que a gente consegue... Mas é mais ou menos 2 a 3 litros. Isso, de 2 a 3 litros, mais ou menos, fica nessa faixa. Uma coisa que... vai falando aí, doutor. Outra coisa também que a gente abordou, que inclusive melhorou até a disposição dele no dia a dia, dentro do dojo, foi melhorar a microbiota dele, a microbiota intestinal, o sistema digestivo dele. Isso é também outra coisa muito importante que a gente acaba deixando de lado. Tem um negócio chamado piscílio, né, que dá um desconforto, mas é uma fibra, né? Isso, é. Importante, né? Eu gosto muito de trabalhar com piscílio, mas de forma gradativa. É bom a gente começar com quantidades baixas, porque pode vir a dar um desconforto, cólica, pode ter alguns casos que tem até diarreia. É bom começar com uma baixa quantidade antes das principais refeições, que é o almoço e o jantar. Piscílio, e qual é o benefício do piscílio? Sim, então, como eu estava falando, essa parte da nossa microbiota intestinal, ela tem uma grande variedade de bactérias boas. E elas precisam se alimentar. E o piscílio é um dos alimentos que elas gostam. A gente usa também aveia no café da manhã, inclui fruta no café da manhã, isso é muito importante. É, e as quantidades, né? E os horários, né? Sim. Você, no final das contas, acaba comendo até mais vezes, não que você coma mais. Sim. Eu acho que a balança, a gente usa a balança no começo, acaba se habituando, vai acabar fazendo no olho, né? Sim, é. Eu gosto de usar a balança para alguns pacientes, porque no caso do Mestre Malibu, os hábitos deles já estão enraizados. São diversos anos se alimentando de uma forma. Então, a abordagem para ser duradoura e ele tem adesão, tem que ser lenta, porém que funcione. É, eu tenho vários amigos, né? Que chegam na sexta-feira, gostam de beber a sua cerveja. Sim, perfeito. E eu conversei com ele, eventualmente também gosto, né? E ele falou, Malibu, vamos mudar o seu ritual. Então, isso foi uma palavra mágica que eu achei muito interessante. Uma pessoa, porque tem umas piadas aí no Instagram, né? No YouTube, aí na internet, que tem um cara brincando que fala assim, existe felicidade sem a bebida. Sim. Mas para que arriscar? Ah, e pior que tem, cara, pior que tem. Hoje ele me botou um iogurtezinho, porra, com a granolinha, nossa, parece uma coisa dos deuses, quando você está seguindo uma boa alimentação. Eu acho interessante também dizer que quando você se alimenta bem, dificilmente você vai conseguir comer alguma coisa que faz mal. E quando você está acostumado a comer coisas, por exemplo, hambúrgueres do McDonald's, vou dar esse exemplo, né? Ou qualquer outro tipo de hambúrguer, não precisa ser dessa marca, você também quando olha uma boa salada com abóbora, beterraba, cenoura, porra, rúculas e espinafre, você não é aquilo que você quer. Então, você se habitua com o que é bom e você se habitua com o que é ruim também, entendeu? Sim, perfeito. E nós que trabalhamos com esporte, temos que tentar botar na balança o peso porque faz bem, né, cara? Porque se a gente depende do nosso corpo para trabalhar ou para ser atleta ou para fazer esporte, a gente tem que estar da melhor maneira possível, né? Os gregos falam uma coisa muito engraçada, né? Porque eles fazem aquela dieta alimentar que eles falam assim, pô, imagina um animal, antes de caçar, está com azia. É verdade. Cata um bebo estomacal. Então, você tem uma... Igual o animal, o cachorro da gente, que a gente dá sempre a ração, a gente dá sempre a ração para um cachorro para ele não ter problemas estomacais, ele se habituar com aquele tipo de comida. Perfeito. Você muda a alimentação do cachorro, volta e me dá um problema. Então, a gente tem uma rotina de alimentos saudáveis e agradáveis, de coisas que você gosta de comer, né, cara? Você pode comer macarrão numa quantidade pequena. Sim. Você pode comer o seu arroz ou integrar o branco numa quantidade pequena. Você pode comer o seu feijão. Não pode é fazer aquele pratão de operário. E outra coisa, você muitas vezes come sem fome, cara. Eu como... Outro dia eu estava sem fome, eu falando com um amigo, o Joãozinho, um aluno nosso, amigo nosso da academia, ele falou, não, mas cara, você está seguindo um processo ali. Come alguma coisa. Eu comi forçado um pedaço de batata doce e um pouquinho de atum. Então, você mantém sempre com combustível o seu corpo. Perfeito. Seu corpo está sempre com combustível. Qualquer momento você pode treinar. E a sua recuperação também é muito boa, muito rápida, né, cara? O que eu acho muito importante, depois, na minha idade, é poder treinar o máximo de tempo possível. Não... Outro dia eu estava na academia também, essa semana, o cara falou, pô, mestre, me dá o teu ataque mais casca grossa, me dá o meu ataque mais casca grossa, é quando você me der o seu maior mole casca grossa. Ou seja, eu vou te pegar na hora que você der mole. Sim, perfeito. Eu aprendi também isso. Lutar... O jiu-jitsu é um banho-maria, né, cara? Você vai cozinhando o galo ali e até pegar ele. E é dessa forma que eu quero dar continuidade aos meus treinamentos. Então, a parte de alimentação é uma coisa que eu estou assim... Virei fã, né? Virei fã. E foi bom, né? Comecei depois de velho que você começar uma coisa muito nova, às vezes você abandona. Eu, com certeza, na idade que eu tenho, eu vou usar aqui o meu amigo que eu chamei de mãe, né, cara? A mãe... Que a mãe é que orienta o filho, né, cara? O que você tem que comer, o horário para comer. Então, eu hoje não tenho mais ansiedade, né, cara? Que eu sou um cara ansioso. Pô, o que eu vou comer? O cara é maior de 18, maior de 20. Tá com dinheiro na carteira. Pode ir em qualquer restaurante. Pode comer o que quiser, porra. Aí come um negócio, aí fica horas sem comer. Isso tá errado, né, doutor? Sim, é perfeito. Explica um pouquinho isso para o rapaziada. Algo que você falou no início aí, que é bom vocês entenderem também, é você começar logo... A primeira refeição ela ser perfeita. Porque se você começar o café da manhã perfeito, você tem uma grande chance de seguir o resto do dia com alimentação boa. uma coisa que eu gosto, que a gente até abordou, é incluir uma proteína no café da manhã e a fruta com algum cereal, aveia ou granola. Você pode incluir uma proteína, seja ovo, queijo minas e incluir também uma fruta. Eu gosto muito de trabalhar na combinação de mamão com aveia, mas depende também do paladar de cada paciente. Pode ser banana amassada com aveia ou mingau de aveia. Mas vamos ter que até olhar o meu. Sim. Porque o meu está sem proteína na parte da manhã. Sim. Mas tem o uso de proteína. É, mas a abordagem é bem pontual. A gente trabalha em cima da rotina do paciente inicialmente. Porque não adianta eu pedir para ele, porque ele, no caso do mestre Malibu, de manhã ele gosta de comer só uma banana. É, gosta de comer banana. Agora eu boto banana com aveia. Isso, então. Aí o que eu consegui incluir? Uma aveia para melhorar o café da manhã dele. Não adianta, isso aí é algo que é... Eu não gosto de pão de manhã. Então, é pertinente falar. O nutricionista, ele não pode impor a vontade dele acima do paciente. Por quê? Isso não... A gente não vai conseguir conquistar a confiança do paciente e a adesão. Porque é importante que o paciente continue seguindo. Outra coisa, doutor, que nós não podemos esquecer, que um amigo meu outro dia eu falei, pô, tu vai pro nutricionista, vai gastar um dinheiro, tu vai ver o dinheiro que tu vai gastar. E uma coisa que outro dia eu falei, pô, posso comer duas maçãs depois do almoço? Depois ele falou, uma coisa que eu gosto é de ficar... Você come uma, porque eu fico preocupado também com o custo do negócio. Sim, isso é muito importante. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto de trabalhar para não encarecer a rotina do paciente. Eu não posso botar um alto custo de uma hora para outra, porque isso também vai complicar a adesão do paciente. Porque no primeiro mês ele vai até comprar, porque está na fase de empolgação e tal. Mas no segundo, terceiro mês vai começar a pesar no bolso. E essa não é a minha missão. Minha missão é ajudar vocês a trazer qualidade de vida, mas não pesar no bolso. Doutor, fala um negócio para a rapaziada, que é o grande problema do mundo, né? O pessoal gosta de sair de repente no fim de semana para tomar um negócio. E você me orientou. No dia que eu bebesse, que eu fosse beber, que eu fizesse as quatro alimentações anteriores, muito bem feitos. Talvez com um pouquinho maior de dose, né? Aumentar um pouquinho os alimentos anteriores, porque normalmente quando você bebe, você não quer comer, né? Perfeito. E além disso, outra dica que eu dei para ele é o seguinte, além de fazer uma boa refeição antes de iniciar o consumo de álcool, sempre lembrar que toda vez que você for ao banheiro... Álcool moderado, né? É álcool moderado. Mas essa mudança é aquele negócio que a gente conversou. O ritual. O ritual. Esse é um ritual que já está enraizado, isso aí a gente tem que trabalhar. É um processo longo. Por isso que eu costumo falar para os meus pacientes. Confia no processo. O processo é o seguinte, doutor. Processo, vamos explicar o que é o processo. Isso aqui é o que que é, doutor? Isso aqui representa... Um quilo. Um quilo de gordura. Esse volume todo aqui. E esse aqui já representa um quilo de massa muscular. Então o objetivo é tirar, é transformar isso nisso? Isso. Explica um pouquinho para a parte. É totalmente possível isso acontecer. Muitas vezes os pacientes voltam do primeiro mês de consulta e dizem para mim assim, poxa André, só perdi um quilo. Aí a gente vai fazer uma análise na nossa balança de bipedância e você vê. A pessoa perdeu um quilo de gordura. Olha o volume que é um quilo de gordura. Então... Na verdade ela perdeu, mas talvez tenha ganho aqui também. Sim, então através do exame de bipedância, do adipômetro, fita métrica, circunferência, tudo isso a gente consegue acompanhar a evolução do paciente. Existem casos, eu tenho diversos pacientes que conseguem reduzir o percentual de gordura e ganhar massa muscular. Sendo que o trabalho de ganho de massa muscular é muito mais difícil. Precisa de algo constante, de atividade física, um trabalho... E você também se preocupa com isso. Sim. Aqui no nosso consultório a gente não trabalha apenas com emagrecimento. A gente trabalha com hipertrofia também. Nós temos diversos atletas que nos procuram querendo melhora de performance, seja Muay Thai, corrida ou próprio jiu-jitsu. É isso aí, rapaziada. Isso aqui é André Ruas. Vamos fazer outros vídeos, né? Treina lá comigo na academia. Posso te dizer que é um moleque duro. Moleque que é o seguinte, né? Não é mais moleque de idade, né? Cronologicamente falando, mas na hora do treino é um garoto. E é isso, rapaziada. Querendo saber mais a respeito, me procura que eu dou o contato aqui. Perfeito. Do André Ruas. Muito obrigado, doutor. Valeu, meu irmão. Tamo junto. U$$$$$'. Vladibúr. 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 Grrrrr! Grrr!